Você pediu e a gente atendeu! Bem amigos, mais uma vez bem vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar da nossa cerveja aqui, Itaipava Gold Draft. Cerveja que entrou aí da Itaipava para entrar nesse segmento de cerveja premium. Para tentar aí competir com a Heineke e com a Estela. Legal. 100 de tilos, né? 100 de tilos. Boa. E ela é uma cerveja que tem 4,7 terol alcoólico e é uma cerveja que é 5 vezes filtrada. 5 vezes filtrada. Ela leva o nome Draft... Na verdade, a cerveja para levar o nome Draft não pode ser pasteurizada. É a tradução livre, o chope, né? Então é Draft Beer. Um chope engarrafado. Legal, hein? É do grupo da cervejaria de Petrópolis, lá da Serra do Rio de Janeiro. Velha Ipacata, região serrana, cara. Pô, cara. Já está dando água na boca aqui. E o que mais? Vamos abrir, bebê. E ela harmoniza com o quê? Então, ela harmoniza com churrasco, comida de boteco, né? Coisa leve, para você curtir uma praia, curtir uma noitada. Isso aí. Mas tem que beber com cuidado, né? O copo dela é lager, pode ser tulipa também. Só que como a proposta que o Bairro falou, até da marca é beber embalada, beber na praia, a gente vai beber na garrafa, bonitinha. O modo frigoriano. E aproxime com moderação. Cerveja leve. Já vai começar? Já, já vou começar. Cerveja leve. Ela deixa um gostinho... Não sei explicar. Será que será um off flavor? Parece metalizado. Sim, isso é um off flavor. Isso é um erro da cerveja, né? Não sei se é a maneira que ela foi colocada no mercado, às vezes o contato com a chapinha, pode oxidar, algumas coisas, mas... Enfim, para mim, o posicionamento dela seria junto com a Miller Summer Draft. É, legal. Por ser draft tudo, e a Miller, para mim, é bem melhor. Nota 6,5 para essa cerveja aqui. Vai lá, Augusto. Fala aí, o que você achou aí dessa cerveja, cara? É, não gostei muito não, cara. Ela não é das piores, não. Uma cerveja levinha, para refrescar, ela funciona, mas para mim tem outras na frente. Minha nota é 5,5. 5,5. Isso, 6,5, 5,5. Cara, por incrível que pareça, eu gostei da cerveja. A cerveja leve, está fazendo o que ela está vendendo. Engraçado que eu não senti o gosto de metalizado na minha. Isso aí pode ser um problema de engarrafamento individual. Cara, atende para o que está falando. Eu vou dar nota 7. Gostei. Da minha, está ótimo aqui. 7. Você achou que fica um amargo presente? Cara, mas é engraçado que passa rápido. Passa rápido, deixa a boca um pouco seca e convida para um próximo gole. Então, acho que é uma cerveja boa mesmo para o que está dispondo, né? Me convida para trocar o rótulo. Eu acho que é um nome, né? A questão de refrescância dela, acho que é bem refrescante, é. É leve, cerveja leve. E é isso aí. Cara, 7, 6,5, 5,5. É isso. Então, olha só, pessoal. Quem curtiu aí, ó. Tem a camisa da Brilha Life aí, com vários desenhos novos aí. É... Acesse aqui, ó, Brilha Life no Instagram. Fala lá com a galera. Pede sua camisa, tudo voltado para cerveja. É bem maneiro, tá? Bem bacana mesmo. Show de bola, galera. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso é importante para você receber a notificação. E, se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente. Está desanimado. E, se for dirigir, não beba.